Tudo bem aberto na OPA sobre o BPI, acionista CaixaBank não abre mão da oferta nem quer subir o preço. Ministros das Finanças do Euro reunem-se hoje em Bruxelas para avaliar proposta grega. Atenas assinou com a hipótese de eleições antecipadas se não houver acordo. Banco Central Europeu começa hoje a comprar dívida. Analistas aplaudem, mas estão atentos à evolução do preço. Analistas acreditam que Galp vai cortar investimento até 2019. A empresa apresenta amanhã as novas linhas estratégicas. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Primeira Hora.